Os times ou as pessoas por trás de determinados tokens que foram lançados na Uniswap e os cracudos foram lá e investiram e perderam porque foi scam, porque caíram num scam, o que eles fizeram? Entraram com o processo contra a Uniswap. Sabe por quê? Dizendo que a Uniswap é responsável pelos tokens scam que foram lançados no protocolo, que eram tokens security e tokens scam. Se liga nessa. Então, voltando. Cracudos investidores de shitcoins, por não conseguirem identificar os times por trás, as pessoas por trás dos tokens scam no qual eles investiram, entraram com o processo contra a Uniswap, dizendo que ela era responsável pelos tokens scam securities que foram lançados através da sua plataforma. Pois é. De acordo com... Isso pra mim é assinar, não é? Isso pra mim é assinar um termo de... Porra, velho. Isso é assinar um termo de... Porra, mano. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrito. Não é, cara. Não é assinar um termo. Porra, pra mim é. Pra mim é. Aí, cara, o juiz, o juiz, ele simplesmente declinou, declinou. Ele falou assim, primeiro, o Ethereum é um commodity. Se liga no que o juiz determinou. O Ethereum commodity. A Uniswap roda sozinha. Eles não podem ser identificados. Eles não podem ser responsabilizados pelo que as pessoas fizeram lá. Não existe nenhuma regulação. Então, eu aconselho vocês... Palavras do juiz. Eu aconselho vocês a irem fazer uma petição ou pro Gary Gensler ou diretamente pro Congresso. Pois é. Exatamente. Exatamente. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu chamar o Ricardo, que o Ricardo não veio trabalhar ontem, né? Tá aqui, ó. Bom dia, Ricardo. Chega aí. Tá de sequinagem, né? ...regulamentação relevante. O tribunal concluiu que as preocupações dos investidores são melhor dirigidas ao Congresso do que a este tribunal. Pois é, cara. Pois é. Você não pode. Você não pode. Olha lá o que estão falando aqui. Quer ver mais? Olha só o parecer do juiz. Se liga mais no parecer do juiz. Olha o que o juiz falou mais. Na verdade, isso se parece menos com um defeito de fabricação e mais com um processo que tenta responsabilizar um aplicativo, como vemos. De acordo com o juiz, ele falou, cara, o que aconteceu parece que é mais como se tivesse utilizado um Veimo, um Paypal, um Zélio, alguma coisa assim, onde os criminosos utilizaram para fazer transferência de fundos. A culpa é da plataforma? Não. Da mesma maneira como o governo imprime dinheiro, os criminosos enfiam em mala, põe na cueca. Você não pode ir lá criminalizar a Zorba, porque ela é utilizada para carregar dinheiro proveniente de fraude. Né? Né? Não é? Não é muito louco isso, Bitburger? Porque tem lá, gente, tem uma Elizabeth Warren, a matrona, tentando fazer o caos. E tem juiz que tem algum tipo de consciência. Não é? Tem juiz que tem algum tipo de consciência. Apesar que esse sentido de porra louca que você colocou, aí eu entendo. É o cara entrar na justiça com esse tipo de argumento absurdo, né? O cara entrar na justiça com esse tipo de argumento que, cara, é bizonho. É muito bizonho. Tentaram. Tentaram. Tentaram, não conseguiram. Tentaram, não conseguiram. E o juiz foi muito esperto. O juiz falou assim, cara, você não pode. Você não pode entrar contra a plataforma. Não tem regulação. Você não pode responsabilizar a plataforma. O juiz devia ter colocado assim. É obrigação do investidor levantar informações sobre o investimento que ele está fazendo. Não é? Deveria ser responsabilidade do investidor, né? Mas é aquela parada. O investidor cracudo, ele não está entrando no mercado cripto porque o Bitcoin vai ajudar a proteger minha independência, minha autonomia no futuro. Nada. O cara quer saber de ir para o cassinão e depois sair gritando. É tipo o Karen gritando aí no mercado, tá ligado? Não, Nack, ele está entrando para ser jantado, não é? Está entrando para ser jantado. Não, Beach Burger, quando você começou a falar eu pensei que o juiz da causa ganha para os caras. Pois é. E aí E aí